Não, eu ia falar sobre... Eu aproveitei pra fazer o merchan logo aqui. Claro, pô, fica à vontade. Na verdade, cara, esse lance do... Esse livro aí que você tá estudando, do São Cipriano e tal, que já tá tudo marcado, já tem uma porrada de... Sim. De... E é um livro bonito, né? Ele é bonito, é. É bonito, é. Assim, o que me chamou a atenção aí, na verdade, foi que parece ter muita marcação nesse livro já. Tem. Significa que tinha... Que muita coisa aí você... Tem a ver, é com a... Tem a ver com toda a história deles, é. E é um pouco chocante, porque era uma galera que era... É, eu fiz aqui umas marcações aqui, acho que eu me lembro agora passando o olho. Aham. É que o São Cipriano, ele tem histórias aqui... Também não vou nem ficar dando spoiler, porque é um livro que vende muito, que as pessoas gostam, e é um livro bem romantizado. Mas tem muitas histórias aqui de como o diabo fingia ser Deus para enganar as pessoas. Tem uma história aqui sensacional, que era uma... O São Cipriano queria comer uma menina lá, e a menina estava sem libido, porque estava com o pai doente, não sei o quê, e ela era... Ela era... Ela era de uma religião que era muito devota, assim, sabe? E ele fala aí, não, mas que Deus esse que você está adorando aí? Aí ela vai e começa a questionar o Deus que ela está adorando, que está matando a família dela, e ela diz... Deus aparece para ela e diz, ah... E o Deus diz, não, realmente, você está certa, desculpa, mas pode-se ficar com o São Cipriano, não sei o quê, não fica apegado. Só que esse Deus era o diabo disfarçado. Tipo, ele fingia que era Deus para... E tem muito isso na... A própria Flor de Lis, né, cara? Os cultos dela, no Instagram Mulheres Assassinas, tem uns cortes, assim, dos cultos. Em que ela... Eu fui num culto da Flor de Lis, em que eu peguei... Eu fui nesse culto da Flor de Lis, aí eu fiquei sentado... Foi no culto da Flor de Lis. Da Flor, lá no ministério dela. Aí eu fiquei com... Num dos cultos que eu fui, ela estava até de tornozeleira. Aí eu fiquei marcando assim, né? Aí ela falava... O culto durou, acho que umas duas horas e pouco. Aí ela falava, Deus, eu marcava. Aí, não, 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 Deus, eu marcava. Aí, ah, o diabo, aí marcava. Ah, o satanás, eu marcava. Ah, o capeta. Cara, tipo, o dobro. Ela fala... Ela fala duas vezes mais a palavra do... Palavras relacionadas ao diabo. Derivadas do diabo, do demônio, do que Deus. É impressionante. Interessante, né? Caralho, ele estava falando do diabo se passar por Deus, Eu estava lembrando da casa do Inácio de Loyola. O caso do João de Deus. Que, inclusive, quando eu falei do João de Deus, eu também comparei com o Anderson, na verdade, da Flor delícia. Porque, assim, você pega o Anderson. E até uma coisa que é muito emblemática na morte do Anderson é que ele teve muito... Ele foi alvejado com uma frequência muito grande de vezes na região genital. Isso é muito simbólico. Muito simbólico. E quando você pega para observar outras pessoas que fizeram coisas semelhantes ao que ele fez, que é o quê? Criar uma imagem religiosa muito forte por baixo dos panos, ter práticas extremamente, assim, no mínimo, controversas ao que o cara prega, o final é muito igual. É muito igual. Você pega, por exemplo, David Koresh. Foi um cara que criou um culto... Mesmo esquema. Criou um culto em volta dele, que ele era um sacerdote do Deus cristão, pá, pá, pá. Aí você vai ver por baixo dos panos, né? Ele estava criando lá um bairro dele, nos Estados Unidos, que eram as pessoas livres, blá, blá, blá. Mas, cara, era putaria. Era igualzinho. O casal aí criou a casa com 50 filhos. Ele criou o bairro com tantas mulheres. Eu posso te falar uma coisa? Era uma putaria dentro daquela casa. Não, imagino. Não tem outra palavra para classificar. Era porque aí tinha uma... Ela era rainha, assim. Ela se comportava como a rainha da casa. Então, imagina. Se tu sai pegando um moleque da Rua Pondo ali, tu vai... É óbvio que eles vão se relacionar entre si. Adolescente ainda. E eles se relacionavam entre si e com a autorização... Para não ficar bagunça, tinha que ter autorização dela. Por exemplo, e a preferência para as mulheres bonitas da casa eram os filhos biológicos dela. Tanto que ela tem um filho lá, o Flávio, que é o que a tirou no Anderson. Ele se relacionou com umas oito mulheres, tudo assim. Tinha uma garota que estava... Já chegou lá namorando um outro rapaz, ela disse, não, pode acabar. Você quer ficar aqui? Quero. Então, acaba. Senão, você vai embora. Aí, você vai namorar o meu filho. Não, é... É o mesmo padrãozinho, né? É um padrão, assim, muito bizarro. O David Koresh, o Jim Jones, que teve a Jones Tower, o mesmo esquema, criou a região dele. O Philip Mill, Millick Philpott, mesma coisa. Mas o ponto que eu lembro mais, assim, que eu acho que é um traço muito marcante nessa galera, é da casa do Inácio de Loyola, do João de Deus. Eu percebi que eu estou falando um pouco já embaçado, já. Mas palavras... É, piadas à parte, se você ler a cartilha para você entrar na casa para o atendimento, assim, antes de você ser atendido, e a maioria das pessoas atendidas lá eram mulheres, jovens, você tinha que ler uma cartilha e declarar que você entendeu como deve se comportar durante o atendimento. Cara, é bizarro. Eu fiz, quando eu postei meu vídeo no YouTube, analisando a cartilha lá, é bizarro. É assim, é umas coisas assim, né? Você vai entrar na sala, não pode abrir o olho, não pode falar, não pode questionar, não pode virar para trás, não pode olhar para o lado, não pode fechar os membros, é braço ao longo do corpo. Pode poder pegar no seio das mulheres. E aí é muito interessante que assim, vem com uma lista de coisas, você fala, meu, você está entregando a pessoa de bandeja, e aí o final é muito interessante, o verso final ali, a estrofa final, que ele diz o seguinte, caso algo soe estranho, caso algo lhe pareça esquisito, lembre-se daquilo que você almeja com esse atendimento. Talvez você ache estranho porque você ainda não está familiarizada ou preparada para receber, enfim, o favor divino. Então, olha como você coloca a pessoa numa condição assim, cara, meu pai está com câncer, não sei o quê, o cara está palpando o meu peito, é desconfortável, é, mas eu quero que meu pai cure o câncer. Então... Sim. Olha que bizarro... Isso, tu sabe...